Olá, meu nome é Ana Paula, eu moro em Passo Fundo, sou advogada de formação e funcionária pública há mais de 20 anos. Não me sinto satisfeita com a profissão que eu escolhi e há algum tempo eu venho pensando em empreender. Sempre desejei aprender a costurar, a menos que fosse para as coisas aqui de casa só, para fazer fantasias para minha filha. Há algum tempo eu vi na internet, no Facebook, propaganda sobre o Ninja da Costura e acabei acompanhando aquela primeira jornada sobre o Ninja da Costura. E me interessei muito pela proposta, acabei adquirindo o curso, fiz, ainda estou fazendo ele porque gosto de assistir de novo os vídeos e achei super interessante. Principalmente não só por aprender a costurar a costura criativa em si, mas porque ele te direciona para várias áreas do empreendedorismo, do marketing e te dá explicações que tu não encontra em qualquer lugar. Então, eu acho que foi super válido, eu indico muito e se você se dedicar e decidir mesmo a empreender, ele vai te ajudar muito.